Namastê, b****, você também, você tá legal, eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E você quer saber quais são as profissões que a Austrália está precisando desesperadamente nesse momento? Olá, canguru! Pois é, eu vou responder hoje a FAQ número 21, My Frequently Asked Questions. Esse foi um assunto que eu hesitei em falar por muito tempo, mas chegou a hora de falar, não tem jeito. Aí você vai me perguntar por que eu hesitei? Porque eu não entendo muito dessa parte de imigração. Pra falar a verdade, eu não entendo nada. O que eu entendo é o processo básico pela qual eu passei e pela qual eu converso com alguns amigos que acabam passando por tudo isso. Mas se você for me perguntar como fazer todo esse processo, eu não vou saber te explicar, porque eu não sou um agente de imigração, eu não trabalho com isso. Eu posso te dar dicas de como você pode encontrar uma informação de confiança pra você aplicar, caso você queira morar na Austrália e vir como residente permanente. Bom, primeira coisa então. Há a pergunta que não quer calar. Emerson, o que eu tenho que fazer pra trabalhar na Austrália? Aonde eu consigo essa informação? Com quem eu tenho que falar? O Departamento de Imigração da Austrália anunciou formalmente a lista de profissões em demanda para julho de 2014 até julho de 2015. Então, se você quiser saber quais são essas profissões, olha esse site aqui. É o im.gov.au Esse é um site da imigração australiana, onde tem todas as informações que você vai precisar pra entender o que é viver na Austrália. Só que você vai ter que entrar em um monte de coisa e pra lá, aquela coisalada toda. Aqui embaixo, na barra de descrição, eu já tô te deixando o link direto pra você entrar na página com todas essas informações. Em inglês. Mas ali tem todas as informações que você precisa. Quer ir direto pro ponto? Clica aqui na barra de informação, tá? Você vai estar vendo lá. Lista de carreiras e profissões em demanda pra Austrália 2014 e 2015. Fácil, mas fácil impossível. Só que você tem que estar preparado pra entender inglês. Porque o site não é em português, não é em nenhuma outra língua. É só em inglês. Então, se você não entende, dá uma pesquisada, procura alguém que entenda o mínimo do inglês pra sentar do seu lado e tá te ajudando com isso. E ó, já vou até te avisando. Não fica me mandando mensagem pedindo pra eu traduzir, porque é impossível eu traduzir um website inteiro, tá bom? Não tô sendo metido não, tá? Eu tô sendo até seu amigo. Ah, e uma coisa muito importante. Eu sempre falo isso. As leis na Austrália mudam o tempo todo. Você tem a página da internet inicial, você vai saber a informação do tempo atual. Então, pra ficar mais fácil, o que eu fiz? Eu vou ficar com o meu computador aqui na frente. Eu vou estar abrindo contigo o site. Logo que você clica no imi.gov.au, você vai ser direcionado para este website. Então, aqui tem todas as informações que você precisa pra estudar, pra viver, pra viajar, pra aplicar pro visto, enfim, etc, etc, etc. Então, ó, aqui você tem as pesquisas mais populares, as perguntas mais frequentes e um monte de coisa. Quando você entra nesse site, você pode entrar no Facebook desse site da imigração, do Twitter, LinkedIn, YouTube. Então, informação tem até demais. Basta você querer encontrar. E aqui tá tudo no mesmo lugar, ok? E olha só, pra ficar até mais fácil, eles dividiram em cores as categorias. Visitando a Austrália, estudando na Austrália, trabalhando na Austrália, vivendo na Austrália, explicando o processo de cidadania e tudo sobre este website. Então tá, pra você descobrir quais são as profissões que eles estão querendo, você vai ter que clicar aqui, ó, no Work in Austrália. Vamos ver o que acontece? Abre essa página, que aí tem um monte de informação que você pode usar pra fazer pesquisas. Eu não vou entrar a fundo no site, tá? Eu vou estar te mostrando como é que você vai direto pra lista das profissões que eles estão precisando. Quando você vai rolando o site, você vai cair aqui, ó, nessa parte, que pergunta, a Austrália precisa dos seus conhecimentos? E aí aqui embaixo, você vai ver um sol aqui pra clicar, ó, bem aqui, que é Skilled Occupations List. Vamos traduzir corretamente as profissões que eles precisam. Aí você clica lá. Sol não é esse sol não, tá? Sol é esse que eu te traduzi. Aí eu cliquei lá, olha só o que aconteceu. Abriu essa página com esse monte de profissão aqui. Tá vendo quantas profissões a Austrália tá precisando nesse momento? É muita coisa. E aí? Tem um código aqui e aqui tem um departamento que é responsável por essas profissões. Seria mais ou menos como se fosse um sindicato, tá? A gente não tem sindicato de qualquer coisa? Então, é a mesma coisa. Então, quando você lê Accessing Authority, é esse sindicato. Por quê? Porque se você precisar de qualquer tipo de informação, você pode entrar em contato com o sindicato de determinada carreira. Aí você quer ter mais informações? Se eu clicar aqui, olha só o que acontece. Vai abrir essa página com informações de todos esses sindicatos responsáveis por todas essas profissões listadas. Vamos recapitular uma coisa? Sua profissão está em demanda, significa que você vai ganhar mais pontos para aplicação desse visto de residente permanente, seja lá o que for. Então, não fique esperando que só porque eles precisam de um pedreiro que você vai aplicar e que você vai ganhar. Não, porque existem N fatores. Imagina, você tem 80 anos, quer trabalhar de pedreiro, você não vai conseguir quase nenhum ponto com a sua idade. Você tem trabalho voluntário, você vai ganhar mais pontos. Você tem universidade, você vai ganhar mais pontos. Então, tudo depende. E não pense que pelo fato de você ter essa profissão, vai fazer com que você consiga, porque essa lista vale para o mundo inteiro. Mas você tem que saber que as suas chances diminuem a partir do momento que mais e mais pessoas do mundo todo aplicam para a mesma profissão que você está aplicando. Porque caso você tenha a pontuação, mesmo assim, você vai passar por todo um processo que eu não posso te explicar como é que funciona porque eu não estou lá no meio. Eu não sei se de repente eles encontram alguma coisa para negar o seu visto. Bem, o que é importante saber é que se você realmente quer, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, você tem que falar com pessoas que sejam da área, com pessoas que trabalham com isso. Estou sendo repetitivo, mas eu recebo muito esse tipo de pergunta. Emerson, você pode, por favor, traduzir? Você pode, por favor, aplicar para mim? Não, não posso. Isso é uma coisa que você tem que fazer com o seu conhecimento e com uma pessoa que seja da área. Essa pessoa vai te ajudar na melhor forma possível. E pare para pensar com calma. O fato de você querer morar na Austrália não significa que isso seja uma coisa viável. Tente entender como é a cultura da Austrália conversa com pessoas que moram aqui. E eu vou te dar até uma dica. Tenta visitar a Austrália antes para ter certeza que você vai se adaptar a esse país. Porque a Austrália é muito diferente do Brasil. Fique sabendo que mudar para outro país é algo muito sério. É uma mudança completa de vida. Então, quando você tiver certeza absoluta que é isso que você quer, aí sim você corre atrás de tudo. E fique preparado para, às vezes, se não acontecer. Não estou aqui jogando um balde de água fria em você, não. Eu só estou sendo realista. Porque pode dar certo para algumas pessoas, como também pode dar errado. Mas o fato de não dar certo agora não significa que você tenha que desistir do seu sonho. Significa só que você tem que batalhar mais, ter mais conhecimentos, ajuntar mais provas e, quem sabe, conseguir aquilo que você tanto almeja. Não é? Então é isso. Passa essa informação para frente. Gente, ajuda. Tem tanta gente que está querendo essa oportunidade, que está pensando nessa possibilidade. Não guarda isso só para você, não. Se você sabe de alguém que queira aplicar para esse visto, que queira tentar a vida na Austrália, passe esse vídeo. Indica. Dá um like. Favorita. Coloca no seu Facebook. Coloca no seu Google+. Tweet. Faz qualquer coisa. Me ajuda. Porque a partir do momento que mais gente consegue ver esse vídeo, o meu canal cresce. E o meu canal crescendo, eu consigo trazer mais vídeos de qualidade para você, com mais informações, não só sobre a Austrália, tá? Porque esse canal é um canal de variedades, mas é um canal de variedades que acontece aqui na Austrália. Então você vai estar vendo muito mais informações sobre esse país que eu amo e que eu acredito que você ame também, mesmo que você não queira vir para cá, mesmo que você queira vir. Mas, enfim, espalhe a palavra que você me ajuda e eu te ajudo. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!